Eu já sei o fim da história Deixa o pessoal subir Vem, vem, vem O rei está voltando em glória Eu já sei o fim da história O rei está voltando em glória Eu já sei o fim da história O rei está voltando em glória Reza ser o fim da história E o rei está buscando em glória Reza ser o fim da história Não deixe nada te segurar Não deixe nada te segurar O rei está buscando em glória Reza ser o fim da história O rei está voltando em glória Eu já sei o fim da história O rei está voltando em glória Eu já sei o fim da história Não deixe nada te segurar Yeah, yeah Não deixe nada te segurar Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Oh, 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 oh!